Vem de Perfecto Beat, Sad Boyle, Electronic, ele sim, bom! E a Vitality vem de Apex do Pris Pinks, mas diz que ele saiu! Vamos ver aí o que a uniformizada da tribuneira vai decidir para quem vamos torcer, né, velho? 4x3, o Bombe A é do time da Vitality, a C4 tá sendo, né, já plantada, já tá ali o tempo dela rolando. O Zayu chega, o Zayu já vai, 3x3, do Albereta no Apex, Magisk consegue aqui o Perfecto, Perfecto e Leleque contra Apex, Ace Pinks, o round aí parece bom para o time da Vitality, mas ainda tem bastante tempo ali, tem kit, não tem kit, cai agora o Leleque, consegue o HS varado ali no Perfecto, não tem mais tempo pra defusar, nem pra pegar a kill, 1x0 o Vitality, tá aí, hein, tá aí! O Beat vai de olho, já quem tá ali no caminho de rato, vai abrindo, tá ali com a sua M4, do Pri, bem calmo o time da Vitality, o Vitality já ganhou, né, já pegou uma experiência aqui na arena, mas aí o Leleque, Tronic, ele avançou demais, o Pri pegou uma, duas kills, o Beat devolve, o torcedor se anima aqui na arena, 3x3, a C4, tá lá no L, né, a C4 quer dizer, subindo o caminho de rato, a C4, o Sad Boy vai tirar o duelo agora contra o Magisk, que o importante pro Sad Boy consegue a kill também o Spinks, aí o com 4 de HP, olha a vida, a C4, o Sad Boy com 19, Beat com 38 de HP, o Sad é o jogador que já tinha sido disputado, né, na briga ali contra o Magisk, e com isso já toma o Molotov, Beat, que o importante, tá tudo na mão do Spinks, ele tem mira, ele tem clutch, ele sabe de onde tá, né, o Sad consegue a kill sem muito problema, Opa, e aí, Spinks, 1x2, 3 pelo Palácio, vamos fazer ali smoke cabecinha, smoke do Boltz ali, provavelmente da caixa do Boltz, e o resto vai entrar, velho, é uma smoke pra caixa do Boltz, assume smoke ali pra Jungle, pra ligação, ó, Simple consegue a kill, vem a flash, não tinha, ué, não tinha a smoke da Jungle, Simple agradece, 1, 2, 3 kills pra ele, o Magisk devolve no Simple, Electronic 1x3, o Apex vai ter que fazer milagre, 4x1, olha a 9 aí, ó, tá aí, assinado, viu, assinado. Passando do pior lado, né, Simple, cai também o Spinks, o Dupree devolve, 4x3 jogadores contra 3, tem jogador ali, né, o Dupree e o Beat estão bem zoados, o Sad Boy, o Apex, o Magisk com bastante vida, Sad Boy, consegue ali, ele consegue aqui, vai plantando a C4, o time da Vitality, bombear, da Vitality, tem jogador ainda lá na B, olha onde tá, olha onde tá o Dupree, ele vai poder jogar o Apex, meu amigo. Olha o que é isso! Cara, ele ainda tá lá, ele ainda tá ganhando tempo, não tem smoke, tem flash perfeito, consegue a kill, e agora? E agora? E agora? Meu amigo! 4 Vitality, 3 nave, o Simple tá aí de olho, não consegue setar o tiro, Apex já derruba, Lelec, Zai, Wu, pune esse avanço aí que o Simple fez, não conseguiu aqui, o 3x5, a gente sabe que nesse nível, pra esses times, round assim, 5x3, eles têm que aproveitar, não pode deixar vacilar aí o time da Vitality nesse round, perfeito, o Beat, Sad, eles já vão, né, o Beat e o Sad Boy já vão ganhando essa caverna, pra tentar ganhar um espaço ali no bombear, velho, o ideal seria até que os três se juntassem, né, é isso que vai tentando fazer, ó, se vê lá no minimap, perfeito, tá juntando pra esse bombear, porque a chance deles começa a ser meio que essa situação de os três juntos arriscar um bombe, ó, vem a Molotov, o Beat vai recuando, tirou na sombra, hein, atirou, ficou ali, ó, consegue, sede, boa a primeira kill do Pri, e Apex consegue duas kills ali, só sobrou o perfeito, que tava no bombe B e girou, né, pra esse bombear, já sacou com a Lea dele ali o time da Vitality, tá girando essa C4 pro bombe B, que já foi dominado por Spinks, e aí o time da Vitality vem fazendo o quinto ponto, e é quebra, hein, velho, aqui eu acho que é quebra, se o perfeito não guardar essa arma aqui, vai quebrar, velho, os caras tão aí, quatro jogadores vivos, já tem um espaço bom lá no bombe B, já tão querendo aí, ó, já sabem, já sabem, o perfeito tá ali encurralado, vai tomar por trás, e aí é 5x3, é, a gente tem mais essa agora, né, essa partida no palco, calma, Simpo e Beat consegue as kills, toma também aí o Magisk, 5x2, Apex e Spinks, tão numa situação, será que vão? Eu acredito, né, a CL já se ligou nisso, eu acredito que hoje, né, os dois últimos jogos, os dois mais fácil, bem, ela nunca erra, tá, Simpo, Simpo, Kai, o Simpo, o Sad Boy devolve ali no Apex, Zayu consegue uma kill, vai voltando, Spinks tá lá no caminho de rato e virou com a bomba, o Zayu vira com essa C4, quem tá de olho já no bombe B? É ele, Beat? Ele escutou, ele tá escutando, ele tá escutando, ó, tá escutando, ele tá numa posição que ele acha aí que pode ser interessante, vai passando, ele não mexeu ali, né, a posição dele, mas falou pro companheiro dele de equipe perfeito girar, Zayu agora vai aparecendo, Zayu vai indo, 8x5, Vitality, 14º round, Simpo, já pega a primeira kill, reposiciona, Sad Boy, olha, calma, são três jogadores agora pro time da Vitality, Magisk, cara, Vitality tomando muita pressão, né, não vai conseguindo achar a first kill, nem vai achando as kills aí do meio de round, Magisk consegue, só que o Beat já treida ele, o Apex saiu olhando, o que que tá rolando aqui, o que que tá rolando aqui, o Apex vai entrando agora, ó, começa os gritos de vai morrer, 4x2, cara, o Apex, ele passou, só era a chance dele, né, a chance dele era pegar aqui de lado, não consegue, Simpo, cara, o Simpo também forte, 17 barra 9, né, quando você vê, a gente não tá vendo, de repente o Simpo já conseguiu 17 kills, o Sad Boy consegue pegar essa segunda kill, vai tentando achar pra onde ele vai, pra onde ele não vai, ele picou a mula, que isso, o Sad Boy, o que que ele tá fazendo, olha isso, Sad Boy, meu amigo, ele vai ficar, calma, é o homem, ai, ai, 10, as outras não mentem, né, Magisk leva a primeira kill, o Perfect já devolve, cai agora, Simpo, Magisk, é 3x3, o Bombe A vai chegando aí pro time da nave, o Apex chegou, o Apex fica na mão dele ali, pelo menos a parte da base CT, Lelec tá pela parte do Palácio, vai girando aí o tempo, tem ainda o Zayu, né, Zayu, pessoal perguntando que horas o Zayu joga, né, velho, tá duríssimo, o jogo pro Zayu é o que menos matou no servidor, Tigrão, mas cara, se chega uma partida dessa, né, CC é o que menos matou do server, é duro, velho, e o Nave tá botando na roda, hein, cadê o Liminha? Consegue aqui o Spinks, cara, Spinks vai tentando, né, Spinks tá ali, 10 barra 8, ele, Magisk, Spinks, Spinks, primeiro round aí armado do jogo, segundo tempo, Spinks vai chegando, ele não para, ele que foi ali o responsável pelo pistol do time da Vitality ali, dá tudo certo, ele pegou 3 kills no pistol, e no primeiro armado ele já vem, já desce em 2, né, a bala. E foi na maior, ó, sozinho mesmo, indo pra trocação, velho. Tá aí. Nazela, Tigrão. Na sério, balinha. É, né? Na sério. Tá aí, velho. Mas ele também tem a outra, Gal, o Spinks chegou betando nesse meio, né, tá aí. Perfeito, vai abrindo a caverna, e vai ter que achar alguém, vai ter que fazer aí o que o Spinks fez, né, e o Spinks ainda, ele pegou as duas kills, e ainda armou o companheiro do time dele, né, que era o Apex, velho, o Apex, ele tava de MP foda-se, e agora o Apex tá ali de M4. Perfeito, consegue a kill pra cima do Magisk, o 3x5 vira 3x4, o Spinks tem que lembrar, o Spinks tá zoado. Perfeito, vai abrindo, ele é perigoso, já conseguiu ali a primeira kill, não tem ali a visão do Dupree, que tá atrás ali, tá na Nilbe, vai fazendo a Molotov agora na Django, nem vai precisar, fez ali, o Pessoal, que é isso? Ele fez a Molotov, já tava com arma na mão pra matar o Zayu, vai plantando a C4, o Dupree vai tentando achar alguma coisa, ó, consegue a kill agora do Dupree, tava escondido ali na Nilbe, que ficou ali aparecendo da areia, Dupree consegue mais uma kill, tá ali o Perfeito, vai ter que achar um 3x1, só que desse 3x1, é 120 de vida que ele precisa atirar, né? Ó lá. Mata primeiro, se ele matar, mata quase, Spinks, cara, o Spinks jogou demais aqui, porque, tipo, o Zayu chegou já na van, tá olhando, tem que ficar vivo, vem o Molotov nele agora, tirar o Tatu da toca, cai o Sad Boy, cai o Lelec, Simple, vai pegando a kill ali pra cima do Spinks, pega a M4, ele que tá sem colete, né? O Simple tá ali, ó, de boa, sem colete, tava só de Eagle, 18 barra 14, é o que mais tá jogando do time da nave no momento, e do time ali da Vitality, é ele, né? o Spinks tá jogando fino, mas quem mais matou no servidor é o Simple. Meu amigo! Finaliza aí o Perfecto Apex, cara, e era o Apex, né, Tigrão, assim, nada mais, dava, né? Essa Tecnaia dava enganadinha também. Dá, né? Cara, se o primeiro hit não é o HS, né, ela complica. O Dupree tá esperando, posicionado ali, esperando esse plant, consegue a kill pra cima do 5, o Perfecto devolve, 1x2, a C4 tá lá atrás, tá sem C4, tá sem C4. O tempo, né, o tempo pra gente ali, tava meio que bugadinho, eu acho, velho. Vem as Molotovs, Flash, nossa, o Leleque corta, o Apex tá tudo na mão do Dupree, consegue a primeira kill, consegue a segunda kill, consegue ali, Perfecto, que tava com pouca vida e pegou a W pra jogar, devolver, 3x3, o Bombe B é da nave, olha o beat, nossa, ele vem na pilantragem, entrou ali pela ligação, já tá de olho ali, na parte do mercado, ó, o Reload, hum, ele, nossa, mata o primeiro, não consegue matar, ele tinha que tirar a cara, né, na hora que ele pegou a kill, às vezes era tirar a cara, Simple, mata quem tinha que matar o time da nave, vai garantir desse terceiro ponto, porque o Bombe B, o momento é muito bom pro time da nave, o Apex falou, não, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, já mato primeiro, o Bombe B é deles, a C4 vai vir plantar, o Zayu conseguiu matar o Leleque, 3x4 vai ter que ir, velho, essa situação, ela é boa pro time da Vitality, por ter um a mais, mas ela é perigosa, tem que ir, eles estão sem kit, é, eles tem que ir, estão sem kit, esse 3x4 deixa eles sonharem, o Zayu vai olhando, tá botando a mira, o time da nave experiente, não coloca ali, ninguém vai caçando as kills, vai deixando o time da Vitality vir, cara, o que vai acontecer aqui, mais um CT vai morrer, eles vão guardar, fica vendo, o Homem veio pro Rio, hein, o Homem veio pro Rio, tá aí, perdão pelo spoiler, viu, Tigrão, que leitura, tá aí, 15, nave, 10, Vitality, e lá é fim de jogo, viu, acabou lá, 16x9, Cajun, é amigo, cima, molotov embaixo, fez ali já, a passagem pela, pela parte ali, da caverna, 3 kills pro time da Vitality, 4 kills, é só o simple, o time da Vitality acha, o décimo, primeiro ponto, 7 de HP, o simple vai querer passar ali com mira, pra não correr o risco, de passar e tomar ali, passando, 24 barraquinhos, será que é 5, 5, 5, 5, todo mundo, 5 pontos, perfeito, consegue aqui o, 6, 8, 7, 2 de HP, foi molotovado ali, o perfeito, 2x4, passa ali, o Lelec, pra cima do Zayu, tá no bombe, Zayu cercado, meu amigo, 2x4, vira 2x2, a B, é do time da nave, cai, o Lelec, só que tem uma condição de jogo aí, cede boy, o sonho dele é jogar pela nave, ele joga hoje pela nave, faz aqui o pra cima do Spinks, cede contra a Dupree, será, se ele ficar na van escondidinho, será que a leitura é fácil, será que não é, o Dupree vai deixando o tempo passar, o Dupree, cara, o Dupree ele pode pensar, que o, que ele tá girando no bombe, o Sad Boy, né, o Dupree fica essa dúvida, tipo, o cara tá girando em mim, o cara não tá girando, ó, e aí, o Dupree não teve dúvida, o Sad Boy é humildes por abrir, né, o jogo aí, fazer esse, banda de abertura, né, exatamente, velho, cai também o beat, aqui é OT, GG é OT, perfecto no clutch, o negócio vai ficando maluco por aqui, ó, o negócio vai ficando maluco por aqui, o Apex já fechou, consegue aqui, o eco do time da nave, Zayu, o Zayu apareceu, viu, Tigrão, 19, 19, o Zayu apareceu, velho, já tá aí, com o, ó, cheirinho, hein, é, então, isso aqui é OT, Zayu já, essa é nova, gostei, essa é nova, tá aí, que beleza, e agora, 50 segundos, perfecto, é cortado, perfecto, 5x4, o torcedor já tá meio, ah, fica uma situação, eu só quero que acabe, mas o jogo é bom, se tiver que ter prorrogação, que tenha, quase, o Apex vai sair, ele entalou, ele desentalou, conseguiu, não conseguiu, saiu, vai correndo atrás, toma parado, pega, pega, meu amigo, é um pega, pega, é um pega, pega, é isso, é um pega, pega do Apocão, calma, meu amigo, é, e aí, prorrogação, tá aí, velho, vamos pra festa, vamos pra festa, ó, primeiro vence, o time da nave aí, né, tava na desvantagem, depois ficou na vantagem, abriu 10x5 no primeiro tempo, tomou 10x10, fez 15x10, tomou 15x15, e agora estamos aí, 1 minuto e 30, cai Lelec, cai também ali o Beat, o Magis, que foi quem morreu do time da Vitality, 3x4, o time da Vitality que tá aí, né, são 4, 5 rounds seguidos, a fúria vem aí, e o bicho vai pegar, é, sem Lady Gaules aqui? Cara, eu nem sei, Tigrão, tamo aqui assistindo, né, eu acho que é sem Lady Gaules, velho, mano, muito louco, 10x5, 10x10, 15x10, 15x15, eu não sei, só vale fazer, múltiplos e 5, é, e foi o rolê, né, de, é o 50x50, o Simpo estava certo, né, se não tivesse prorrogação, era empate, bem jogado aí o mapa pelos dois times, dois, que dá pra dizer, né, dois favoritos aí, né, ao Major no Brasil, aí, ou pelo menos ao playoff, aí, semifinais, final, do Pri consegue mais uma kill, já são três kills pro time da Vitality, uma kill só pro time da Nave, primeiro round da prorrogação, é só agora o Sad Boy, ele tem que achar alguma coisa, não acha nada, tá 100% agora na fé, ele cai, o Sad Boy, o Simpo estava ali, né, com 10 de HP, conseguiu a kill, será? Aqui é pra grafite? Simpo? Ah, cara, é muito louco, é sempre perigo, às vezes, e sobe, amanhã, amanhã, você aí em casa, amanhã sobe, a batalha de tu, uma grande batalha, né, velho, de tu, cara, olha, 3x4, amanhã sobe, qual o horário amanhã, velho Vamp, qual o horário dessa batalha de tu? eu vou pegar essa informação aqui, hein, Gal? Cara, eles tinham que fazer num belo horário, vai passar na Globo, velho Vamp? Cara, acho difícil, hein, Gal? Cara, série Bzona daquele jeito, 6h30 da tarde, baile em minha, a batalha de tu. velho, mano, é um jogo aí pra ter, se não tiver uns 3 cartão vermelho, não vai ser jogo bom, né, velho, é pra ter uns 3, né? Bem cedo, né, começa já, o pau quebra e vambora. Aquele Grêmio, que terminou, tipo, 18 em campo, 16 em campo, sei lá quanto terminou, velho, 16 a 15, 7, boy rasga no 3x3, 20 segundos, velho, 20 segundos, a gente tava ali trocando uma ideia, 20 segundos, 14 agora, tem que botar esse C4 no chão, ainda, C4 não tá plantada, passou a C4, Simple consegue aqui, o C4 tá com o Sad Boy, tá colocando o C4 no chão, bomba plantada, o Simple tá cravado ali na base, desce pra areia, vem fazendo a flash, ganha um pouco mais de tempo, já crava, Simple já vem pra ele, 4 kills pro Simple, tá, cara, é aquilo, quando eu falo que o Pacquiao é assim, o Lima faz assim, eu sei que eu tô acertando, é isso, 3x3, às vezes o Lima não tá nem escutando, né, velho, tá ali, só na, deixou a torcida levar, vai, nossa, faltou bala pro Spinks parar esse plant, não parou, o Bomb A é da nave, C4 plantada, tem jogador, perfecto, beat, e o homem aí, Simple, o Zayu parou de matar na prorrogação, Simple tá ali, Simple não tá mais ali, o Perfecto vem, o Perfecto consegue aqui, o Apex, velho, foi engolido ali, não conseguiu fazer muita coisa, chega agora, Magisk Boy consegue aqui o pra cima, do beat, tá esperando ainda, Perfecto cortado, meu amigo, tá lá, ó o cabeça de balão aí, legal, vocês jogam bem, legal, olha aí o Sad Boy consegue aqui o 5x4, o 3x4, não consegue as duas kills, mas consegue uma kill, 4x3, vantagem pro time da nave, mais vantagem ainda, Leleque consegue, Simple finaliza, meu amigo, já vai, o Leleque de base, 4x5, último round da primeira prorrogação, Apex, times que não querem perder, contra times que não querem ganhar, tá aí, o 3x4, a vantagem é da Vitality, mas aqui tudo pode acontecer, porque o Simple está aí na areia, ele leva pelo menos um, será? Leva um, dois, agora o beat, o round vira, apagado com 13 de HP, o Simple, não consegue aqui, ele tentou ali demais, podia ter ganhado um pouquinho mais de tempo, olha só, o Perfecto tá numa posição aí, que acredito, pera, olha ali, quiet please, quiet please, cai, o Perfecto, 1x2, é o beat, beat, meu amigo, ele é clutch zero, ele é clutch zero, ele contra o Apex, Apex! ai, 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 ali no round, velho, no 1x1, né? É, na noção foi do, foi trocação franca, né? A noção foi do Magis, que pode pegar aquela, saiu, kill nas costas, né? Um Perfecto, acaba sendo explotado, vai fazendo a flash, vai ter que aparecer, será que ele toma? Não toma, consegue uma kill, consegue outra, o Lelec chega, era 3x5, mas vira 3x2, nave, esse round, e o Zayu pega C4, Apex e Zayu dupla, o Apex gosta muito do Zayu, o Zayu gosta muito do Apex, ele vai pular, ele vai pular essa molotov, ele não tá nem aí, ele não tá nem aí, já vem a kill pra cima do Apex, Lelec, Tronic, Papa, Tronic, Iperfecto, Zayu, meu Deus, velho, meu, olê, 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 ele, caramba, velho, ué, ué, meu amigo, vai dar, não vai dar, deu, ué, tá lá, né, um de HP, confia, deve ter rolado isso, ai, magis que cai, caramba, um round, que era um round, desastro, Vitality, vira um desastre, né, Vitality, agora é 5x4, 4x3, caiu do Pri, e o Apex, cara, no 4x3, Sad Boy, tava com pouca vida, foi buscar lá na base, acabou aí perdendo a vantagem no round, o Simple, vai tentando na movimentação, vai tentando ali na movimentação, e queria subir na guarita ali, não conseguiu, não acerta o tiro, pareceu só o bracinho, ele já faz a smoke de segurança, pra ele poder se mexer, Tai tem que passar, consegue, aqui o pra cima do Saiu, o Simple, Simple, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro, o Lelec salva, ele acerta, meu Deus, ele sabe, ele sabe que acertou pelos gritos da torcida, 19, vira 20, 20, tá num 30 barra 22, consegue aqui o Perfecto, se abrir 3x0 aqui foi, né, duas kills Perfecto, Apex, 28 de HP, o Perfecto agora vai recuando, também tá ali com 34, consegue aqui o Lelec, que expressão bonito, finalizado com a HS, Lelec, Sad Boy, vira também recuando, o Spinks saiu fora, já tá ali recuando, na verdade o Spinks foi, o Spinks tá indo na TV, o cameraman tá moscando, perdeu aqui o do Spinks, o Saiu consegue aqui o no Lelec, com essa kill em cima do Spinks, eles percebem que já tava fechado pro Bomb B, e que eles tem um timing muito curto, pra girar pra esse Bomb B, né, o que o time da nave faz, consegue aqui o em cima do Apex, Apex, olha aí, meu amigo, tá na roda, não precisa lutar o Simple, o Dupree pega uma kill, meu amigo, 4 segundos, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, o jogo vai ficando, cara, que jogaço, né, velho, pô, melhor mapa do Major até agora, participar, o Magisk consegue a kill em cima do Sad Boy, é que tem aquela ansiedade ali pro jogo da Fúria, mas o Perfego já vem, torcedores, calma, Magisk tá colando, Magisk consegue a kill, você vê que a kill dos jogadores, até ele meio nervoso, Magisk, mais uma kill, no momento, 2x4, o time da Vitality vai se defendendo, na unha, no coração, Beat cego, ele nem viu que ele matou o jogador, o spray dele encaixou, Zayu consegue aqui pra cima do Simple, Zayu consegue mais, segundo round do jogo, não, 42º round do Pree, pega a primeira kill, o Beat vai queimar na Molotov, passa ali, Spinks consegue a kill pra cima do Beat, 3x5, o torcedor já começa a ficar aqui auriçado, o Sad Boy vai querer pegar esse pulinho roubado do taco, não pega, na verdade, pegou a informação ali, o jogador da cidade, e Sad Boy não consegue a kill, mas pega uma informação importante, também não consegue, senhoras e senhores, o jogo tá bom, o jogo tá legal, tudo que a gente queria, mais uma prorrogação, ou grafite do Simple? Tá aí, ó, atenção pra ele, pelo menos o mínimo, Leleque vai plantando no meio do bombe, do Pree, a gente já viu isso nesse jogo, e aí o do Pree meio que sai aqui pra areia, pega uma kill, duas kills, jogada, a gente já viu do Pree fazer isso hoje, 3 kills pra ele, 2 contra 3 ainda, Simple mata o Apex, Simple, que isso, não pegou, pegou, não pegou, pegou ali, Simple, perfeito, só o Zayu, e aí não importa a vida do Simple, agora ele morre, meu, Leleque, toma a HE, fica com cinquentinha de HP, Simple tá mirando em cima, embarque, ele viu, às vezes ele viu pelo pezinho, né, e ajeitou a mira pra subir um pouco, pode ter visto aí, 5x4, vantagem já pro time da nave, Magisk Boy, consegue ali a kill, vem a molotov nele, ele vai tendo que reposicionar, fica ali, queimando um pouco, mas já reposiciona, pra caixa de fogo, cai, Perfect, ele foi corajoso, né, tá ajudando muito esse jogo, sério mesmo, cara, não, e o Zayu, né, o que que aconteceu, o Zayu chegou agora, o Zayu fotografou, ele passou o pixel do Zayu, porque teoricamente o Zayu tava dando esse cover, não foi o que aconteceu, bomba plantada, o bombe A, é da nave, Opa, Lelec tá ali esperando, o torcedor grita pro Lelec operar, o Lelec humilde, não operou, né, e agora sabem, o Apex sabe que tá ali no Moscou, o Lelec, 3x2, Apex e Dupri, e se perder esse round, é aquela situação, vai ter jogador que não vai ter dinheiro, é bom guardar, é bom guardar, não vai ter a W ali no próximo round, se não guardar essa W, o Apex também tem que guardar M4, fica numa situação, pela primeira vez, a gente tem um time aí nessa progação, trazendo dois de TR, ó, explodiu, explodiu, sem a W, irmão, a não ser quando a nave marcou os dois primeiros pontos, o Simple veio pra queimar, perfeito, aqui deitou, beat, deitou, duas kills, entra aí, o rush do time da Vitality Palace, entra pelo cano, o Simple tá ali com 50 de HP, da queimada, beat, perfeito, conseguiram aí uma eliminação cada um no rush, Vitality Palace, cara, aqui não tem, é o que é, né, velho, os dois times muito equilibrados, o Simple tinha razão, máxima do 50-50, parece que é um jogo aí, estamos presos, num jogo aí, que não vai ter fim, velho, o Zayu consegue aqui no Simple, vai, smokando a Molotov, consegue a kill, Spinks tentando ajudar no máximo, o Zayu queima na Molotov, o Zayu beat, Sad Boy sai com a kill, é só, Apex, vamos ver como que ele vai dar esse backup, olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vai, Tigrão, aqui acabou, GG, o torcedor brasileiro é tão grobo, ódio que ele tá gritando GG, né, velho, tá aí, a tribuneira é bom demais, cai o beat de um lado, opa, já cai Spinks do Free, 40 para o Simple, 40 kills, para o Home Simple, tá aí, os fotógrafos estão até cansados já de manter ali a posição, né, velho, há 20 minutos que eles estão ali, ó, nessa expectativa, vai acabar, não vai acabar, vai acabar, não vai acabar, olha onde a LED tá assistindo esse jogo, o Leleque acabou, para delírio do torcedor aí, ó, tá aí, Legenda por Sônia Ruberti